Agora é mais quatro com caiado Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro Chama, caiado a gente quer Na capital interior, na cidade o cerrado quer Tamo junto com caiado Pra Goiás seguir em frente Nosso estado chama porque sabe como é Agora é mais quatro com caiado Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro E chama e vem Caiado a gente quer Agora é mais quatro com caiado Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro Chama, caiado a gente quer Na capital interior, na cidade o cerrado quer Tamo junto com caiado Pra Goiás seguir em frente Nosso estado chama porque sabe como é Agora é mais quatro com caiado Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro E chama e vem Caiado a gente quer Agora é mais quatro com caiado Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro Chama, caiado a gente quer Na capital interior, na cidade o cerrado quer Tamo junto com caiado Pra Goiás seguir em frente Pra Goiás seguir em frente Nosso estado chama porque sabe como é Agora é mais quatro com caiado Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro E chama e vem Caiado a gente quer Agora é mais quatro com caiado Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro Chama, caiado a gente quer Na capital interior, na cidade o cerrado quer Tamo junto com caiado Tamo junto com caiado Pra Goiás seguir em frente Nosso estado chama porque sabe como é Agora é mais quatro com caiado Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro E chama e vem Caiado a gente quer Caiado é quarenta e quatro, quarenta e quatro Deleza é quarenta e quatro Obrigado.